Beleza galera, nascemos aqui, certo? Já caminhamos até essa parte aqui do castelo, fizemos já limpo aqui e vamos pegar aqui um talismã legal, então só para vocês não se perder, ali legal, fogueirita está ali, certo? Beleza, fogueirinha, certo? E seguimos aqui, filme forte, matamos o grandão daqui e vamos embora, aqui é a Vânia, essa mulher aqui é brava, é bruta, olha lá, a lourinha bruta, nada ali, então aqui, foi, não pula ali, vem aqui, limpamos aqui já, e aqui tem que subir aqui em cima, vou chamar o, dar uma carreira para vocês aí, está vendo? Só pulou, 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 e aí está o bichão lá, vou pegar o bichão, mais um talismã, beleza? Hidrar com fogo mais três, deixa o like, compartilha e valeu!